Fala, sacode aqui, sempre a gente se vê. O pessoal amarece dentro dos outros, como uma das panetas, com umas ou as outras. Quando alguém esteja formado de plantas muito antigos, só como uma das plantas. Mas, talvez, da maneira como uma das plantas, que as pessoas, com umas superações diferentes... Se você sair da rua, ou na manört, a gente não te ama por isso, mas agora... será um mesmo, porque é uma das coisas que hoje em dia... é uma das coisas que não levam a fazer uma das que não... Então, vocês não sabem que uma das roupas maior, você tem mais coisas que tem muito. Mas, não tem uma fé muito forte para fazer, Obrigado. Música Foi em caminhos tortuosos do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, uma área marcada pela violência, na zona norte do Rio. Foi a distância entre favela e asfalto que inspirou o jovem, na época com 11 anos, a revelar as mazelas da região onde mora, esquecida pelo poder público. Este buraco, que virou reportagem de capa do jornal A Voz da Comunidade, foi o tempado. Bom dia, Campus Party. Vamos começar mais uma palestra. Você é o novo editor-chefe. O René e o Marcos, eles vão falar sobre a experiência que eles criaram a comunicação com o pessoal da Comunidade do Alemão. Eles vão falar como é que é o futuro da comunicação. Com vocês, René e Marcos. Vocês estão ouvindo bem aí o que a gente está falando? Tudo bem? Meu nome é Marcos Piangels, esse aqui é o René Silva. Uma salve de palmas para ele. Grande figura. A gente não se conhecia. Acabei conhecendo o René em Porto Alegre no começo do mês, né? No começo do mês passado, o René pegou em Porto Alegre para fazer um evento chamado Vox com o Luciano Hulk. Ele é amigo do Luciano Hulk, eu não. O Luciano Hulk não gosta de mim, gosta muito dele. E o Vox com o cara que com 11 anos de idade começou um grupo de mídia. Eu com 11 anos de idade não conseguia nem caminhar direito. E o René já estava fazendo um jornal, já estava fazendo uma organização de comunicação no Complexo de Alemão, lá no Morro da Deus. E a gente vai mostrar um videozinho rápido que resume um pouquinho do que o René fez com 11 anos de idade. A gente cumpre a trajetória de repórter amador em caminhos tortuosos do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, uma área marcada pela violência, na zona norte do Rio. Foi a distância entre favela e asfalto que inspirou o jovem, na época com 11 anos, a revelar as mazelas da região onde mora, esquecida pelo poder público. Este buraco, que virou reportagem de capa do jornal A Voz da Comunidade, foi tempado uma semana depois da denúncia. Ele é a marca dos 300 problemas resolvidos em 5 anos de trabalho. Se não fosse o jornal, com certeza ficaria um bom tempo ainda esse problema. Para transformar o sonho em realidade, o adolescente precisou conquistar a confiança dos comerciantes do bairro. Já são 40 anúncios. As pessoas que chegam na loja, eles falam, não, eu conheci a loja através do jornal. A estrutura é bem familiar. Os primos e amigos da escola são os responsáveis pela distribuição dos 5 mil exemplares. Mas reunir concentra todas as funções. Repórter, editor-chefe, redator, colunista e fotógrafo. As pessoas me mandam e-mail, ligam para a minha casa. Eles andam em contato comigo para fazer reclamações. Me veem na rua, ah, esse menino é do jornal. Fala com ele aí do buraco daqui da rua. A máquina digital e o computador foram comprados com o dinheiro da publicidade do jornal. A gráfica e um depósito de papel viraram patrocinadores. O apoio das ONGs garantiu o espaço onde foi instalada a redação do jornal. Nas reuniões com lideranças comunitárias surgem as chamadas pautas. Assuntos que vão ser cobertos pelo jornal A Voz da Comunidade. René sonha em se profissionalizar, fazer faculdade de jornalismo e criar um jornal maior. Desejo que não parece tão distante da determinação de um jovem, que começou o jornal na escola, com apenas uma folha e muitas ideias. Me sinto realizado por tudo que fiz até agora, pela comunidade e pretendo fazer muito mais. No jornal do René aqui, para quem quiser ver, eu passar aqui para a galera. Então, tipo, com 11 anos o cara começou a fazer o Voz da Comunidade do Morro do Alemão. Hoje a gente vive uma época, cara. A iniciativa de um garoto de campo brasileiro nos deu voz à comunidade em que vive no Rio de Janeiro. Ele criou um jornal. Para quantas emissoras você já deu entrevista, né? Record, Bandion. Bom dia a todos. Na verdade, eu dei entrevista hoje para todos os emissores de canal aberto. Entrevista, já falei dos outros projetos também. Não só do projeto do jornal, mas como de outras iniciativas que a gente criou através dessa plataforma de comunicação. Tem esse outro vídeo aí, irmão? Eu recordo. Por causa do jornal, tu já começou a alcançar uma certa visibilidade. E aí, com 11 anos, começou a fazer o jornal e lá, ali com 14 anos, já era uma vedação funcionando lá no Rio de Janeiro do Alemão. Exatamente. Eu comecei com 11 anos. Eu estava numa escola municipal, lá da região do Complexo do Alemão mesmo. E existia um jornal dentro da escola. E dentro desse jornal da escola, eu percebi que muitos dos problemas da escola, como, por exemplo, quando faltava livro, quando faltava água, faltavam professores, ou até mesmo a manutenção da quadra da escola, era reclamado dentro desse jornal. E eu, no caminho de casa para a escola, comecei a perceber que também existiam problemas sociais e que eles pudessem ser resolvidos se alguém fizesse alguma coisa e começasse a falar por isso. Porque a grande mídia só queria falar, só quer falar, na verdade, ainda, né, sobre os grandes problemas. Esquece desses pequenos problemas das favelas, das periferias do Brasil afora. E aí, comecei falando, comecei pedindo apoio da diretora para criar esse jornal para a comunidade e mostrar esses problemas. O início era só no papel impresso, a gente fazia 100 exemplares. Eu falo a gente porque, nessa época, eu contava já com o apoio do meu irmão, dos meus primos, assim, meus amigos. Eu tinha 11, eles tinham 9, 8, eram muito mais novos. E, assim, era uma brincadeira mesmo de criança, né, então, eu não imaginava que isso fosse tornar uma coisa tão séria, que eu pudesse viajar para outros lugares, que eu pudesse conhecer o mundo, né. Hoje, tive essa oportunidade, mas eu acredito que, assim, a gente tem que fazer, né. Não adianta ficar esperando o patrocínio, ficar esperando o apoio. Acho que a gente tem que chegar e meter a cara, vamos fazer, vamos... E crescer, pensar sempre no alto, crescer, vamos fazer funcionar. Hoje, o Foz da Comunidade, essa versão impressa aí, são 10 mil exemplares. Eu comecei com 100 exemplares. Nessa época, eu só consegui entregar para a minha rua e mais outras duas, no máximo. Hoje, a gente consegue entregar em 13 comunidades. A gente consegue chegar a 10 mil casas. E a gente estima que sejam de 30 a 40 mil leitores, né. Porque passando para outras pessoas, enfim. Então, hoje a gente tem um alcance muito maior, mas foi por essa luz. O Jornal já tem 10 anos, né. Hoje eu estou em 21. O Jornal já tem 10 anos. Hoje a gente tem uma estrutura maior, a gente tem uma estrutura melhor. E a grande mídia, ela começou a perceber isso também, né. Que esses pequenos veículos de comunicações são importantes para o serviço dela. Para ela funcionar, para ela alimentar o público dela de informações. Então, hoje em dia também a gente vê muito a própria TV Globo, a Record, o Globo News, as emissoras, todas pegando o nosso conteúdo e replicando dentro das suas mídias. Eu nunca tinha, o próprio redator do Fantástico falou com a gente que eles nunca tinham pegado em imagens que estavam sendo afiliadas da TV Globo. E quando aconteceu uma situação de protesto dentro do complexo do Leopold, eles exibiram uma imagem de um minuto e meio de voz da comunidade, dando os créditos, falando que era um jornal local. Então, a gente começa a ganhar espaço também como um todo. a sociedade começa a enxergar que esses pequenos veículos de comunicações são tão importantes quanto os grandes veículos, né. Que passam a informação que a gente viu, dos promédios de 2013, do trabalho da mídia-líndia, do trabalho da mídia-líndia através das redes sociais, né. Essa informação chegava rápida e todo mundo compartilhava, todo mundo sabia o que ia dizer. Então, assim, essa é a grande importância da mídia-líndia. E por que tu escolheu o papel jornal? Porque, tipo, a gente tá numa era que todo mundo faz um blog ou faz uma fanpage ou faz um Twitter e aí constrói uma comunicação em cima do digital, em cima do computador. Por que que, assim, enquanto toda a indústria do jornal tá diminuindo e quebrando, o Jornal do Brasil quebrou, vários outros jornais tem um problema de restabilização. Eu trabalho num grupo de mídia lá no Rio Grande do Sul, que tem uma diminuição de tiragem de jornal e tu investiu numa parada que é jornal, que é papel, que é distribuição na mão. Tu percebe um futuro pra esse papel? Ou o papel do papel? A importância de pegar o negócio na mão, de conseguir ler, de estar com isso replicar na mão das pessoas, tem uma importância ainda no jornal? Eu acho que o Jornal Ingressos, ele tem toda uma importância. Primeiro porque você vai ter que ter um tempo. Você pode guardar, você pode... Na internet você não sabe, pode sair, você vai ver, mas o que eu vejo é a sensibilidade. O Jornal Ingressos, por exemplo, hoje tá acontecendo distribuição. Hoje a gente tá em distribuição... Quanto é como é que funciona, senhor? 10 mil exemplares, desde que começa hoje 5 mil e amanhã mais 5 mil soldados. A gente contrata uma equipe de 10 pessoas, 10 jovens, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Esses 10 jovens a gente passa a ter distribuído nos pontos mais inacessíveis do concreto do Onde muitas pessoas não têm acesso à encanação da água, muitas pessoas não têm rede de esboço, muitas pessoas não têm... Se não têm isso, a gente chega a ter acesso nem à internet. Então como a divulgação vai chegar a ter essas pessoas? Não tem Wi-Fi, é que nem o Vanspire. Exatamente. E ela chega a ter acesso à internet. Então a gente, eu percebi que esse cara está se comunicando muito com o público na internet, mas as pessoas, os pessoas mais velhos, não estão tão conectadas, não estão na internet. Então a gente vai falar com esse mundo, a gente vai voltar a falar. O Jornal Ingressos, ele começou a ir com o público há 11 anos, eu parei em 2010, quando teve aquela invasão do Complexo da Irmão, porque eu percebi que naquele momento, a gente tinha na época, eram 180 seguidores no Twitter. E aí a gente começou a publicar, a invasão, deu uma repercussão na mídia. Em 24 horas nós tínhamos 30 mil pessoas seguidas, no mundo inteiro, em vários lugares, começaram a contar. Eu falei, poxa, já que tem 30 mil pessoas, tudo, acho que eu vou conseguir resolver os problemas sociais mais rápido. e agora a gente vai conseguir avançar com os instrumentos sociais que a gente tem muito tempo usou. E foi o que aconteceu. Eu parei com o Jornal Ingressos, a gente voltou no ano passado, que a gente me matou, mas a gente tinha parado em 2010, e eu falei, caramba, é a era da internet, é o momento da gente avançar nisso. E eu percebi que, ao mesmo tempo, é da internet, ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda não têm acesso. Então, eu queria voltar a achitar essas pessoas que não têm acesso, para voltando para o Jornal Ingressos. Hoje a gente está com 10 mil resultados, e a nossa pretensão é aumentar o número de resultados. Quando a gente falou que ia voltar para o Jornal Ingressos, foi um burburinho muito grande, assim, o impacto de vídeo nos jornais, porque as pessoas falam que a gente está diminuindo os jornais, a quantidade de resultados, e vocês estão tentando, e vocês querem voltar com o papel impresso, o papel impresso no papel. Então, a gente, teve muita gente comentando sobre isso, né? As pessoas, vocês estão no grupo, vão ser, vão dar certo, vai ter gente que anunciar, alguém vai querer, não, 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 não. E muito pelo contrário, a gente tem um dos nossos principais parceiros, que a gente tem a Coca-Cola, e ela coloca a anúncia no local, a gente acabou de fechar com eles também, o período maior para eles estarem anunciando, a gente tem a casa de barriga, a gente tem os comerciantes locais, que eu acho que são muito importantes também, são muito relevantes, dizer, ter os comerciantes locais, porque, quanto você tem, você tem o anúncio da Coca-Cola, você tem o anúncio da Coca-Cola, mas é importante que o cara tenha o anúncio, é, do cara do gás, que vai entregar o gás na conta dele, é, uma pensão que oferece comida às plantas de semana, né? Uma pizzaria para ele pedir, às plantas de semana. Então, esses comerciantes locais são importantes que estejam dentro do local, para que realmente aconteça essa simplificação, para que eles possam ter acesso. E, para a gente, assim, está sendo uma experiência muito boa, porque muitas das pessoas que nos acompanham pela internet, elas já sabem o que vai sair também do jogo impresso, né? Acompanham as nossas pessoas que se envolviam, e elas falam assim, ah, como eu já acompanho pela internet, eu vou deixar o jogo impresso para quem não tem acesso à internet, deixar as pessoas com homens, que não acessa as redes sociais, para poder pegar aqui, tanto de ver a importância que existe, a galera que é ruim é muito impresso, e a galera que não vai querer as canções, são públicos diversos, tanto que, é, o nosso público, que já vai impresso, é um público muito mais velho, é um público, não um público jovem. Para a gente alcançar o público privado, a gente tem que fazer promoções, a gente tem que, é, elaborar algumas estratégias, do tipo, ah, uma coluna chamada, garoto, garoto, garoto da favela, onde a gente elege pelo Facebook, e são belas ganhadoras, através do jornal impresso, então todos os ficam públicos, ficam lá na internet, também acompanham a votação, quem vai ser o garoto, quem vai ser a garota da favela do mês, e depois eles vão para o jornal impresso, e estão aguardando que o jornal impresso saiu, para ver o resultado, quem foi que ganhou o garoto da favela do mês, e eles ganham o ensaio, o grau, o grau, o book, enfim, é, então a gente faz essa conexão, do online, com o, com o, do online, com o jornal, e, a gente usa muito, não sei se vocês repararam, você vê, no jornal, o WhatsApp, a gente usa muito, para se comunicar com os moradores, muitas dessas matérias, que estão no jornal, são de sugestões de pautas, dos próprios moradores, eles mandam mensagens para a gente, a todo o tempo, ah, está acontecendo isso agora, está faltando um roxinha, aí tira foto na rua, está faltando um lunes, os outros jorrando aqui na minha rua, vocês tiram foto na hora, e mandam para a gente, a gente lançou um aplicativo, que é uma aplicativa, uma plataforma, chamada, Fala Favela, onde, os moradores, eles, mapeiam os problemas sociais da comunidade, e aí, a gente fez o teste, e deu super certo, a gente testou, os moradores, eles mapeiam a comunidade, que é uma plataforma, cidadania, que é uma galera aqui de São Paulo, e eles, tentam ir para o Rio, a gente lançou essa plataforma, que as pessoas, pelo celular, ou pelo computador, elas mapeiam, onde estão os problemas sociais, a gente tem muitos problemas, por exemplo, relacionados à saúde, os hospitais, as clínicas, os lugares, a gente contratilam, onde o pouco funciona, e a gente, o plantão X, o final atendido, pelo médico e tal, pela recepcionista X, tal, as pessoas vão, alimentar essa plataforma de informações, e a gente entra em contato, com a Secretaria de Saúde, de ser as organizações responsáveis, por gerenciar aqueles espaços, e mostra uma resposta depois, para as pessoas, a gente sempre responde, acaba sendo, um canal de referência, hoje, a gente vive um momento, muito intenso, dentro do complexo do Alemão, que, são tiroteios constantes, a gente, a gente vive momentos, muito intensos, do zero-tênis, a todo momento, de manhã, de tarde, de noite, de beijos, de São Luís, São Luís, são, os próprios traficantes, na verdade, mas é uma comunidade, que já recebeu o PIP, a comunidade, a participadora, mas, mesmo assim, o tráfico ainda resiste, a comunidade, é presente na comunidade, e aí, por esse fato, acaba que, os moradores, sofrem muito com isso, por exemplo, o comércio local, tendo que fechar as portas, antes do horário, e o comércio, as escolas, as cursos, tudo tem que fechar, antes do ponto desses tiroteios, eles nem abrirem, isso atrapalha muito, e a principal referência, que eles têm, é o posto das comunidades, eles acessam, o posto das comunidades, as pessoas acessam o portal, e têm acesso, às informações, quando acontecem tiroteios, quando acontecem, essas coisas, e quando as pessoas, estão no cabelo de casa, assim, isso faz todo dia, elas mandam mensagem, na nossa página, no Facebook, e no WhatsApp, perguntando, qual o melhor caminho, de eu chegar em casa, eu posso subir por onde, onde que vocês acham, então a gente tem que ter, uma equipe, que também atende, essas demandas, que vai procurar informações, que busca, onde está melhor, para subir, onde não está, então assim, é um trabalho, de formiguinha, mas que na vida real, ajuda muitas pessoas, a chegarem em casa, usando essa plataforma. E vocês alcançam mais pessoas, tipo, no digital, ou no jornal, assim, você tem um estimativo, digital, ou no jornal? e é uma forma, também inteligente, mostrar esse lado real, que muitas pessoas, a grande mídia, não mostra, no dia a dia, a grande mídia, mostra tudo, como está aqui, o Joto Móvel, e a Fãs, o Joto Móvel, mas no dia a dia, nunca se vejo, como essas pessoas, de que maneira, elas conseguem, sobreviver, com esses eventos, então assim, quando a gente passa, mensagens positivas, mensagens, as redes sociais, bom dia, e aí todo o grupo, que responde lá, 40, 50, os oradores, comentando, que seja um bom dia, que não tenha dia inteiro, e tudo mais, não tenha essa interação, com os próprios, com as coisas, eu tive a oportunidade, também, de conhecer outros lugares, fora do Brasil, e apresentar, também, esse projeto, do Bosta de Unidade, o primeiro, a primeira vez, que eu saí do Rio de Janeiro, fui para, para Campos Pares, em 2011, eu nunca tinha saído, do Rio de Janeiro, eu sempre, estava lá no Rio, fazendo as coisas, mas, não era conhecido, eu era conhecido, o Rio, pelo trabalho que eu fazia, mas, não fora do Rio, do Brasil, e aí, eu fui, eu estava participando, de, entrevistas, online, e tudo mais, eu recebi, uma mensagem, da Cumpfara, me convidando, para participar, de um painel, onde, eles iam falar, o tema, era específico, a invasão, de um concreto, do Aleman, na rara, através do Twitter, então, antes que ele, saber, como que foi, aquele momento, ele chamava, um representante, do Bob, da polícia, um representante, da Câmara, das mídias, do Jornal Ex, eu, e um representante, do Bob, e aí, nós participamos, até no palco principal, quando a gente falou, como foi, aquele momento, para todo mundo, né, eu, sendo morador, narrando, em tempo real, a invasão, da polícia, no Complexo Tremão, o policial, naquele momento, de tensão, invadindo a comunidade, entrando na comunidade, o Jornal Ex, da Câmara, cobrindo, e o governo, como era o plano estratégico, e, foi a primeira vez, que eu tinha saído do Rio, eu tive, foi a primeira oportunidade, no ano seguinte, eu pude, ir para, Nova Iorque, fazer o, Nova Iorque não, em 2012, mesmo, fui para, Londres, onde eu, participei do representamento, da Posta Língua, eu fui convidado, para ser um dos, quatro brasileiros, a representar o Brasil, em Londres, no Jornal, carregando a Foca Olímpica, em 2012, também, eu, fui convidado, pelo Consulado Americano, a criar um projeto, de, intercâmbio, de jornalismo comunitário, porque, foi bem interessante isso, porque, o Consulado, eles começaram a seguir, baixaram, o Americano começou a seguir, o Twitter do Voz da Comunidade, naquela época, da invasão, e, a gente não seguia eles, e aí, foi dois anos depois, em 2012, a gente foi ver, quem eram as pessoas, que estavam seguindo, e começamos a seguir, de volta, seguimos, muitos, ímpanos, muitas pessoas do poder, e começamos a seguir, a embaixada de volta, quando a gente seguiu a embaixada, eles, imediatamente, responderam, nossa, voz da comunidade, está seguindo a gente, eu falei, cara, a embaixada, ele virou falando isso, e aí, imediatamente, eles mandaram um e-mail, e perguntaram, se poderiam conhecer o nosso projeto, o meu filho, e a gente não seguiu eles antes, né, aí, eles começaram, aí, eles foram, conheceram o nosso projeto, e aí, perguntaram, se a gente tinha vontade, de ir para fora do Brasil, com nós, porque, ninguém quer conhecer os lugares, e aí, eles falaram, a gente, a gente está, conversando com alguma espécie, depois, eu quero apresentar a vocês, eles pensaram, uma ideia de criar, um intercâmbio de jornalismo comunitário, nós, tudo, o que aconteceu no ano passado, de novo, esse ano vai acontecer, mais ou menos, e, o processo deu certo, e como é que funciona esse intercâmbio? Intercâmbio, é, jornalismo comunitário, na verdade, vem com dois americanos, no Brasil, conhecer todo o processo, e aí, a gente, aqui, é uma molecada, que trabalha lá também, e aí, a gente, aqui, aqui, agora, vamos ver a história, de jovens cariocas, que levaram a voz da comunidade, para a internet, eles foram parar em Nova York, vamos ver a reportagem, que é do Jorge Pontual, muito frio aqui, gente, muito frio, a mão está congelando, eu não sei como estão fazendo isso, mas eu quero deixar que o Voz da Comunidade, do Complexo do Alemão, para o mundo, é isso? É! René e Daiane, não precisam de repórter, são os jovens jornalistas, que através do jornal e do blog, Voz da Comunidade, informam sobre tudo o que acontece, no Complexo do Alemão, no Rio, como bons blogueiros, documentaram cada segundo, da viagem dos dois, a Nova York, um intercâmbio promovido, pelo consulado americano, no Rio, em janeiro, Marcha e Nicholas, dois jovens do Harlem, o bairro negro, de Nova York, estiveram no Alemão, agora, foi a vez, de Daiane e René, conhecerem o Harlem, com direito, a visitar, a Universidade de Colômbia, onde estiveram, na escola de jornalismo, e viram neve, pela primeira vez, andaram pelas ruas, com nomes de líderes negros, viram os conjuntos habitacionais, que são as favelas verticais, daqui, foram recebidos, pela ONG, Brotherhood Sisters Sol, onde acompanharam, de perto, a luta dos jovens negros, e latinos, que são alvo, da arbitrariedade, da polícia, Nova Yorkina. A questão da abordagem, da polícia, com os jovens, principalmente com os jovens, da favela, é muito parecido, muito parecido, porque a gente vive, essa situação também, no complexo do Alemão, nas favelas do Rio. Numa coisa, eles estão à frente, dos americanos, o uso das redes sociais. Eles usam também, bastante a internet, mas não tanto, quanto a gente, no caso das redes sociais, a gente está sempre conectado. Aqui em Nova York, é tudo fantástico, é tudo muito legal. E olha lá, onde a gente vai aparecer, vamos mostrar, vamos mostrar. Vamos lá, vamos lá. E aí, isso foi a reportagem, da TV Globo. A grana, meu, como é que vocês ganham a vida lá, vende anúncio, o anúncio de jornal, sei lá, é mais caro que o anúncio na internet, no site, tem muita gente querendo anunciar, como é que tu pensas, como é que tu pensas? A procura pelo anúncio de jornal, ela é a maior, principalmente, das grandes empresas, acho que, pelo fato, que eles querem atingir, as regras mais, as classes, CTIF, então, isso chama a atenção, de ter um jornal, que eles podem, a ver a publicidade, mas para alcançar essas pessoas, diretamente, chegar na casa dessas pessoas, então, isso tem uma procura maior, e no caso da internet, existem vários portais, notícias, vários sites, hoje, disponibilizados, a gente foi muito inspirado, nesse trabalho, de voz de comunidade, eles até foram chamados, para o alcançar, porque era realmente, isso tudo, eles conseguiram alcançar, essas mídias, de chegar até, essas pessoas, essas comunidades, essas notas, que eu posso ver, assim, isso tornou possível, essas pequenas mídias, que eu posso ver hoje, essas mídias, muito importantes, para a universidade, e, como é que vê o futuro, cara? Essa mulher que está trabalhando contigo, vai se tornar jornalista, agora que está estudando jornalismo, vai entrar na universidade, você tem que ser um jornalista, ser um dono de jornal mesmo, continuar essa carreira de, midas da mídia com detalhe? Então, pelo fato de, não só pelo jornal, mas de realizar, outras ações sociais, a gente decidiu, fazer, uma organização, de tornar, uma oportunidade, uma mulher, e aí, a gente consegue, eu não sei, 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 de comunidade, de comunidade, de comunidade, de shows, de dez mil cações dentro de uma cidade. A gente leva grandes artistas, enormes também, pela periferia. E, acho que, assim, tudo isso do futuro, a gente expandir esse trabalho de comunicação e, cada vez mais, fazer com que as pessoas tenham acesso à comunicação, a falar, à mídia. Acho que fazer com que todo mundo possa ser, a mídia. Todo mundo possa falar, pode mostrar o seu problema. Então, eu vejo como uma forma de a gente sair daqueles... A gente tem que pensar sobre grandes mídias que falam de tudo. A gente tem que também ter na nossa cabeça que a gente pode desenvolver, que a gente pode lidar através da comunicação. Se tu pudesse citar alguns exemplos, sei lá, dois, três exemplos de mudança social, de fato, que o Vaz da Comunidade causou. Você se lembra que realmente foi marcante na comunidade? Olha, nós fizemos diversas mudanças sociais. Mas, desmarcantes, por exemplo, o que aconteceu no ano passado, tinha começado uma retrasada por ser um grande cajete. Ela não morreu bem, mas muitas cajas caíram por causa dessa época de chuva, que viraram desde dezembro. A gente fez uma grande, grande campanha nas redes sociais para conseguir voluntários, para fazer comida, para poder levar a gente para algum abrigo, e de doações. E essa campanha, graças às redes sociais da CPS, foi muito boa. teve um resultado muito bom, de pessoas graves. Quando acabou essa atividade, a gente teve que voar para outras organizações, porque o número de inovações que a gente fez agora é muito grande, querendo ajudar e não sabe o que. E uma coisa que eu vejo também na internet, quando eu pergunto sempre assim, ah, quem quer ser voluntário? Quem quer ajudar? Quem tem vontade, mas não tem tempo? Quem tem vontade, mas não sabe como ajudar? Quem quer ajudar, mas não sabe por quê? E a gente fez isso. No Facebook, uma vez eu perguntei, a gente tem que marcar que 700, 800 curtidas, quem quer ser voluntário, mas não sabe como ajudar? Então, a gente tem muita gente querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa, mas não sabe como, né? Então, a gente tem que começar com a gente querendo chegar e me ter esperado a fazer. E a gente vai fazer. Mesmo que você tenha 11 anos de idade. Exatamente. Incrível. Obrigado, Vene Silva. Valeu que eu participare aí. A gente vai continuar aí, né? Dando uma banda na campanha. Fala o que você quer ver hoje aí, que você vai ver no evento. A banda é o que eu falei. Eu tenho alguns painéis, como outros, eu tenho que ir no grupo, né? Mas... Tentar catar um wi-fi aí... Você vai trabalhar um pouco daqui ou, tipo, hoje é foda? Hoje é foda. Hoje é distribuição, hoje amanhã é distribuição no jornal. E aí, ele é semanal ou mensal? Ele é mensal. Mensal. Então tá, velho. Legal falar contigo aí. Obrigado. Rúss Portuguese. Foi lá e salve a um obrigado. Sei 굉장히 natural. Nós mais aç anglesaí 한번. são amigas, você também, achamos. Samas clásscascas zoas. Tchau, tchau.